Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Muito boa tarde, senhores! Bom dia, né? Perdão! Aqui já está rolando o jogo, infelizmente estamos com o áudio dos casters. Estamos tentando resolver este problema e por aqui o IPR vai segurando. Vai trazendo esse retake aqui, Ryan. Mas o Robin fez a boa e o safe conseguiu contestar ali, fez a eliminação, mas estão com bastante vida nesse momento. Rola um pezinho, o pezinho do Avid dá muito certo, faz a eliminação para cima do BRNZAM. Primeiro aqui o na conta da Alice com o Insane ganhando espaço pelas costas. Ele o exite. Vem para cima do drop, o drop finaliza o primeiro, o safe dá a cobertura. Com a flash na mão, vai sofrendo os disparos, os twists eliminam, o Insane faz a troca. É um 2v2, C4 dropada ao solo. Avid e twist para recuperar com apenas 10 segundos. Pelo rato, o Insane faz o avanço, o exite consegue essa troca no 1v1. Twist contra exite. Vem o plant de C4. O exite faz o avanço, ganha espaço com calma na abertura. Vai coletando regiões do mapa e ganha o V1. Ponto do MIBR 2x1. Em vez de ser 3 mapas, ganha o ponto. Pronto, aqui o Insane já faz a primeira eliminação. Vem o contato para cima do drop, ele elimina o Bodemaster. Duas kills bem rápidas da equipe do MIBR. Avanço para o bomb site da AB. É insistente por aqui. A equipe dá 50 segundos de round para eles. Vem no ganho de espaço. Pixel a Pixel no avanço. Já entra para as miras do drop. Ele finaliza os dois jogadores. Ponto do MIBR. Sabe que está vindo o jogador pelo canal. Na abertura, o safe faz a complementação da jogada, elimina o player. Vem no 4v3. Bodemaster pega o avanço. Tenta fazer antecipação da movimentação. Elimina o Insane. Cai o exite na sequência. Safe segura por aqui o drop. Faz também uma troca para cima do plincio no Bodemaster. No V1. Vem o ganho de espaço. Exite e BRNZ vão trabalhando com os recursos. Deixa a flash. Agora sim, vem o avanço para cima dos jogadores. BRNZ eliminando twists. O Robin consegue fazer a trade. No 2v2, a C4 já vai chegando no final do seu time com o Bodemaster tendo que segurar. Aqui. Meu Deus, eu amo essa galera. BRNZ. Mais uma kill confirmada para ele. Insane contesta a entrada pelo rato. Garante duas. Que os erros disparam o Bodemaster aqui. Eu acho que eu ganho. É isso. Acho que eu ganho um bom dinheiro. Eu também acho que a entrada acontecendo extremamente cego. Consegue se segurar por aqui o drop. A primeira eliminação agora acontece nas mãos da Alice para cima do drop. O Insane consegue contestar. Vem no 4v3. Porém, o ganho de espaço no Bombsite ainda é absurdo com o Insane pelas costas. Chama muita atenção. Dificulta a equipe da Alice a confirmar o domínio do Bombsite. A C4 nem foi colocada ao solo ainda. A Robin faz a abertura. Eliminado pelo Exit. Agora sim. A C4 é colocada ao solo com o Safe eliminado. O Plisset twist no 1v4. Vai ficando encurralado no Bombsite. Eliminado pelo Insane. 40 segundos. Vem a explosão. Vem o ganho de espaço dos jogadores brasileiros. Safe elimina o Plisset. No contato, a Vid faz a abertura. Vai tentando encaixar os disparos. Safe mesmo cego. Pune o jogador. Cai o Bodymaster na sequência. Hop eliminado. A C4 é colocada ao solo com o Twist. O Jermos sobrevivente da equipe da Alliance. Querido. Rapaz, agora abriu um mundo na minha cabeça. Tenho que disfarçar melhor. Olha, armado. Armado na volta da Alliance, viu Claudinha? Entrada pra A. Que isso? Avassalador. Entrada com o Drop fazendo duas eliminações aqui. Extremamente cegos. Os jogadores da Alliance não conseguem contestar. Bodymaster ainda faz um belíssimo pique. pela Smoke. Porém, o Bombsite já previamente conquistado. Avanço pela Smoke. Hopin faz a eliminação, mas o Drop. Quatro eliminações pra segurar essa investida da equipe da Alliance. Aqui, Bodymaster no 1v2. Vem pro ganho de espaço e o Drop vem pro Ace. Faz a abertura. O Bodymaster tá por ali. Tenta trazer a kill, mas aqui é esse. É o ensino do Drop. Plissian, na marcação do rato, ele faz o avanço. Tem seus companheiros de equipe junto. Plissian faz a kill. E o Safe consegue fazer a trade. Porém, foram dois por um. Num 4v2. Agora, Insane e Safe tem a difícil tarefa de converter o ponto. Insane já faz a eliminação por cima do primeiro. Traz pra esse 3v. O Safe tirou a mira no momento exato que vinha um avanço. Vai sendo pressionado. Twists elimina. Insane tenta contestar, mas tá esmocado. Fica complicado pro jogador brasileiro. Os disparos na Smoke não confirmam a eliminação. E o ponto vai ficando pra equipe contra a terrorista. Tremes de a 1v1. Tremes aqui, o Vancomy solto. Avanço pelo rato. BRNZ confirma a primeira eliminação do round. Vem na exploração de território. O Robin consegue a punição pra cima do Insane. Bodymaster tá cravado. Erro disparo de AWP. Traz um repique. Erra também. É punido pelo Exit. E aqui no 2v2. O Robin se mantém dentro do bombsite. Eliminando o Safe. Tudo na conta do Exit. Faz a eliminação pra cima do Robin. Traz pro 1v1. A curta distância tá por ali. O jogador Twists. Tem 50 segundos de round ainda. O Exit não consegue encaixar o disparo. Ele ganha muito espaço. E essa coleta de informações pode ser muito ruim pra equipe do NBR. Bodymaster elimina o Insane nessa passagem pelo meio. Já tem uma marcação tripla no bombsite da A. Tem que tomar cuidado da equipe do NBR porque Robin chega pelas costas. Vai fazendo avanço. Pouco a pouco a Vid vem pra contestar a região do meio. Encaixa a eliminação. A equipe do NBR vai ficando encurralada. Sempre eliminado. Cai o BRN. Aqui o Exit faz uma kill. Mas no 1v3. Já punido pelo Twists. O ponto é da Alice. Map point. Precisa ver o call. Vamos ver. E a entrada vai acontecer. No Bodymaster faz a primeira eliminação. Fica pressionado pela região do rato. O que você tenta contestar. BRN. Repune o jogador adversário. No 4v4. Vem o plant da C4. Molotovato insano. E não consegue confirmar o plant. BRN faz a passagem pelo pilar. Tenta buscar a informação do jogador adversário. A situação fica complicada. 4v3. A equipe do NBR precisa desse ponto. E de todos os outros. Pra levar pro overtime. Pra equipe brasileira. Não tem outra opção. Que não seja. O overtime nesse momento. E olha o safe. Faz a eliminação pra cima do Robin. Se mantém vivo. Recupera. Opa. Agora sim. Recupera a C4. Porém fica agarrado ali. Não recuperou né. A C4. Eliminado pelo Ovid. Agora o BRN. Coleta a C4. Vem de Galil. Exit. BRN faz a eliminação no V1. Exit contra a Plisset. O Plisset tira um pouco a cara. Fecha o posicionamento. Faz a abertura de novo. Busca informação. Exit ganha o esporte. No contato. O Plisset confirma a vitória. Da equipe da Alice. No primeiro mapa. Não fizer dele. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos né. Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição. Você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS. Ganha uma caixa de graça. E pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo. E não vacila. É senhores. Você não atingula. Porque aqui já tem mapa da Ancide. Começou. O Plisset está fazendo. Trames de eliminações. Aqui dropando a C4 a favor do MIBR. Trabalho. Vem os disparos ali rolando. É investida para o bombsite da B. Acontece. A flecha é colocada. Tem a passagem do Balder Master para tentar colocar o C4 ao solo. No confronto. Elimina o tape. Disparos muito bons para cima do drop. No 4v2 da C4 é colocado ao solo. O Balder Master vai segurando por aqui. O posicionamento com twists também pelo escuro. Encerra e elimina o Balder Master. E vem o Exit pelas costas. Já espota o jogador. Finaliza. O Ponto é do MIBR 1 a 0. Muito bacana o campeonato. Queria deixar aí os parabéns para a organizadora do campeonato. Que ficou um campeonato muito bacana. De acompanhar. De transmitir. Tiveram um trabalho muito legal. Muito bem realizado. E uma premiação bacana, viu, Rai? Premiação bacana. Olha o PRNZ. Duas kills aí rápidas. Primeiro. Grande round armado. A equipe do MIBR tem 3 kills de vantagem. 1 minuto e 10 a equipe da Alice tem para trabalhar ainda. Boten Master e Rob. 4. Num 5v2 a equipe. Opa. O PRNZ trocou de lugar com o jogador adversário. Pune o Rob. O Boten Master está pelo bomb site. O drop chega para finalizar aqui. O ponto clean do MIBR. 4 a 0. Que isso, Alice? Toda uma estrutura. Drop eliminado. Cai o Avid na sequência. Um aqui. O Kuru. O Insane é punido pelo Robin. Tem a vantagem numérica agora a equipe da Alice. Com a flecha, o BRNZ sai no contato. Elimina o Robin. É trocado pelo Boten Master no 3v2. O bomb site da B é conquistado pela equipe da Alice. Tudo na conta do Exit. A Molotov foi colocada. Ele fica cego. Não consegue o ganho de espaço. Mas está aqui o Twitch escravado. Tapa. Para cima do Brasileiro. Ponto da Alice. 4 a 1. E aí, olha o avanço. A B. Pelo escuro. Que isso. Quase que o BRNZ confirma duas eliminações. O drop vem fazendo um avanço para tentar contestar a região. Segura ali o domínio. Porém, tem que tomar cuidado. Jogadores estão a curta distância. Vem a passagem. O drop se posicionou muito bem. Elimina o Avid. Faz o primeiro de armamento para uma K47. Mantém o espaço dominado no 4v4. Vem o Exit com um clear de posicionamento. Teto de disparos pelo Smoke. Não encontra ninguém. O dropper vai ficando empurralado. Elimina o Plissom. É trocado pelo Bodymaster no 3v3. A situação fica boa para a equipe brasileira. Dá para trazer o retake. Plant de C4 realizado. Exit. Já vai fazendo a aproximação ali pela Smoke junto com o Insane. Vai fazendo o ganho de espaço. Tem pelas costas do Safe de AWP. Cai o Bodymaster. Safe eliminado na sequência com o Insane. Agora punindo o Hobbit. Já tem o posicionamento do Twists. Ele com 16 de vida. Não dá para contestar o ponto aqui. MBR 5x1. Aqui o ponto é nosso, Claudinha. Pois é. Ali o dropper faz boas eliminações. O Smoke do Exit. A equipe do MBR não give esse bomb site mesmo. Não tendo tido nenhuma entrada até o presente momento. E agora vem. Twists faz eliminação. Exit segura. O Avid consegue confirmar o domínio prévio do Bomb. Vem com o Pronto de C4. Olha o Bremissom. Acelera o posicionamento. Elimina o Bodymaster. O DT viu o Safe eliminando o Avid. Aqui tudo na conta do Robin. Já explotado. Vem para o avanço. Busca o contato aqui com o jogador brasileiro. Faz a passagem sem ficar ante o ponto. Ponto do MBR 6x2. Agora. A equipe da Alessia vai ter dificuldades novamente em trabalhar com essa jogadora menos. Olha o posicionamento avançado do Bremissom. Aí o Plissim faz o abate ali nos disparos varados. O Insane consegue contestar o Bodymaster pelo meio. E manter essa eliminação. Essa kill de vantagem para a equipe do MBR. Safe. A curta distância. De AWP. Está fazendo a marcação do bomb site. Vai ter abertura pela caixa. Tem que tomar cuidado o jogador brasileiro. Vem ali o trabalho com utilitários. Fica cego. Safe. Disparo rápido. Faz eliminação para cima do Plissim. Rob fica molotovado. A equipe do MBR já chega para fazer o trabalho pelas costas do seu AWP. Para mantê-lo vivo. Velhíssimo trabalho da equipe brasileira até o momento. Num 4v2. Agora tem a chance de cravar o nono ponto no marcador. Avanço do Avidio. Safe está cravado. Está ali com as miras de AWP. No posicionamento de avanço do jogador adversário. No ganho de espaço. Safe fica cego. É obrigado a se reposicionar. Vem um punch da C4. Exit faz a eliminação para cima do Rob. Agressão agora da equipe do MBR. Com o Avidio sendo o último vivo para confirmar o ponto eliminado pela Exit na Smoke. Natal, Rio Grande do Norte. Olha aí, dois tipos de solto, né? Isso. Sou do Espírito Santo. E olha, o Safe. Com a eliminação ali para a equipe do MBR. Para contestar essa entrada. O Twist já havia eliminado o drop. Acaba caindo o Plissim na sequência. Bodemaster. É adentro o bombsite da A pelo fundo. O Exit está cravado. A bala é certeira. Para confirmar aqui um 4v2. A equipe da Alice não consegue. O tempo vai ficando curto. 30 segundos de round. A Vidio deixa a Molotov. Vem a Flash para fazer a passagem. O Bernison está cravado por aqui. O Safe faz aqui o 4W. Acelera o posicionamento da abertura. A Vidio faz a eliminação. Bernison fecha a conta do primeiro half. Fazer a abertura. Round Pistol da equipe do MBR. Rápido pelo meio. Vem um ganho de espaço pelo quadrado. Twist elimina a primeira... Primeiro aqui para cima do Bernison. Vem o avanço. Twist tem que recuar. Continua a pressão. A equipe do MBR. Twist vai tentando segurar o posicionamento. Tem que dar o reload. De normamento. Podem mais tentar aqui para fazer a cobertura. Vem o ganho de espaço. Os disparos vão acontecendo sem eliminações aqui pelo quadrado. A equipe do MBR tem investida pelo fundo. Hopping eliminando o Exit. Num 5v3. Agora a equipe da Alice diminui ainda mais para cima do drop. Vem o avanço do Plissian. Tenta encaixar o disparo. Belíssima bala para cima do Safe. Drop da C4. Aqui o Insane vai sendo encurralado. Vem o avanço de dual. Alberetas para cima dele na abertura. Hopping confirma o ponto. Hald Piston na conta da Alice. Faz o avanço. A flash deixa os jogadores cegos. Vem o contato. Agora sim sai a primeira eliminação para cima do drop. Mas aqui a equipe do MBR vai segurando muito o time dessa C4. Para a equipe da Alice vai ficando extremamente ruim. Plissian. Duas kills na conta. Exit para contestar o defuse. Vem na passagem. Não vai defutar o ponto MBR. 14 assim. Vamos lá. 14 a 5. Impecável. E olha o drop. Já contestando aqui o avanço do jogador adversário. Acaba que o Robin consegue antecipar a movimentação e eliminar o drop. Na sequência vem ali o avanço para o bomb site da Bodymaster. Faz a kill do MBR para trabalhar esse after plant. Vem o ganho de espaço. Os jogadores da Alice fazem o avanço. Exit. Eliminando o Robin. Plissian faz a troca. Encaixa o disparo para cima do Safe. Mas ele se mantém vivo. Cai o BR realizando a sequência. Safe contra Plissian e Bodymaster C4 vai sendo defusada com 10 segundos. Safe pune o Bodymaster. E aqui o defuse... Replicado do round anterior. Vem no ganho de espaço. O Robin já estava cravado por ali. Faz a eliminação. O Zissani confirma. Duas kills. A Vidi. Para punir é tudo na conta do Safe. Ele faz a rotação pelo quadrado. A Vidi suspeita essa passagem por ali. Ele faz a movimentação. Encontra o jogador. Vem para o kit. 10 segundos novamente. Olha o que faz o Safe. Para o defuse por aqui. Mas o Avid não tem mais tempo para defusar o ponta do MIBR. Map point brasileiro. 15 a 6. O outro player ainda tenta entrar na frente. Fazer aquele escudo humano. Mas acaba sendo eliminado. Não conecta ali os disparos. E faltou um defuse kit por parte da equipe da Allianz. Crucial. E o Safe garante o clutch. Claudinho. 15º ponto da equipe do primeiro. Senhores, que round. E aqui. Piscou. Acabou. De 16 a 6. O MIBR confirma a vitória no segundo papa. Vamos de viragem. É, Claudinha. Vamos cortar a rádio mula. Aí pelas metades, né? Mas não tínhamos ali o horário. Fazer um belo trabalho por aqui até o presente momento. Agora tem o Boden Master fazendo a eliminação para cima do PRN. Num 3V... Num 4V... Opa, eu já sabia. 3V3. Eu já tinha o plano. Boden Master faz a marcação aqui do bomb site da B com a C4 adentrando pela região do L. Um tapa para cima do drop. Vem para o corte de rotação aqui pela janela. A Boden Master elimina o Insane. Não consegue colocar a C4 ao solo do jogador brasileiro. Exite! No 1V3 o round fica complicado. Ele tenta esse contato aqui pela região do L. Já espota o jogador adversário. Recupera a C4. Tem dois jogadores contra-terroristas pela base CT. Vem no grande espaço pelo caixa de fogo. Abertura em conjunto. Robin para confirmar o ponto da Alice. S1 a 0. Senhoras e senhores. Round armado. Vem o contato pelo meio. Boden Master eliminado pelas miras de safe. Insane complementa a jogada punindo o Plissian. Duas kills muito rápidas encontradas pela equipe brasileira não realizada. Tem o Twist buscando contato pelo setor do meio. Insane faz a eliminação. Cai na sequência o Robin. Insane faz o contato. Vem a flash. Ele consegue trazer o avanço. Insane pune o Boden Master pelo bomb site. A vide confirma a segunda kill. Vai segurando. Agora é punido pelo Insane no 3V3. 25 segundos de round. Precisa agressivar o posicionamento da equipe brasileira. Plissian fica pela Diango. O Robin avança ali pela CT. Para trazer punições tem o Twist pelas costas. A equipe do MIBR não suspeita a passagem do jogador adversário. Cai o drop na sequência. Exit eliminando o Robin e o Plissian também é punido pelo Insane no 1V2. Twists contra Exit e Insane. Exit acaba sendo eliminado. Insane já tem o seu posicionamento espotado. O jogador contra terrorista vem para o defuse. Faz o clique nessa C4. Sobe pelo default. E aqui o Insane trabalha bem. Conta os segundos. Faz o avanço. Acaba sendo eliminado. Ponto da Alice. 3x1. É, Claudinho. Podem Master tá por ali. Setup defensivo da equipe da Alice no Bomb Set da B. Muito bom. Podem Master elimina o drop. BRNZ faz a troca. Tem o combate do Twists eliminando o BRNZ. O disparo pra cima da Alice leva a pior. O Robin já tá por aqui. Com ponto a defesa do Bomb Set da B. É um 2V1 até o presente momento. Porque o Avid tá longe. Insane confirma aqui. O plant da C4 realizado. E só agora o Avid traz a rotação. Tá pela janela. No janelão ali faz a movimentação pra irem contra o L. Erra. Essa execução pro Bomb Set da A. Tem o Podem Master cego cravado no pixel. Aí encaixa a eliminação. Mas o Exit e o Insane dão dois belíssimos tapas. Drop pela Smoke. Confirma aqui. O ganho de espaço no Bomb Set da A. Tem a Flash pro Insane fazer abertura no contato. Elimina o jogador Twist. Cai o Robin na sequência. Aponto do MIBR 3x3. Ah, é Brasil. Pronto. Melhor resposta. Muito obrigada, nego. Tamo junto. Avanço aqui agora pro Bomb Set da B. Já teve a queda dos jogadores. Twist vai ficando encurralado. Tenta se defender como pode. Avanço. Drop. Confirma aqui. O Plissian tenta troca. Faz aqui o pressimento do BRNZ. Um 4v2. Agora o safe punido. O Plissian. Avid. Faz o avanço. Tenta conectar o disparo. Drop. Confirma o domínio do Bomb Set da B. Por aqui. Apenas o Bodem Master em sobrevivendo. Com a Swalper já explotada. Vem um Katas pra cima dele. Tem já jogador pelo ligação. Insane. Tá por ali encravado. Não vai salvar a mamãe. Isso aí ganhou um espaço absurdo. Pela ligação. Já tinha informação. O Plissian consegue trocar o jogador brasileiro. E aí o BRNZ aproveita pra fazer a entrada, né? Pune. O Alper da equipe adversária. Quando o Swalper não ganhou de espaço por dentro do Bomb Set. Faz alguns disparos ali pela região do tapete. Não encontra eliminação. Vem a pressão. Drop. Elimina o Robin. Twists ainda se mantém vivo até o presente momento. Cai pras viras do Drop. Duas kills da conta pra confirmar o domínio do Bomb Set da B. Pelo jogador. E agora num 5x5 tem o Plissian travado. Aí que mora o perigo. A primeira eliminação sai a favor da equipe da Alice. Tem o contato. O Robin elimina o BRNZ. Insane consegue fazer uma troca. Mas ainda assim a vantagem numérica é a favor da equipe da Alice. Ganho de espaço no Bomb Set da A. Tem aqui os jogadores da equipe brasileira tentando contestar este Bomb Set. Tentando fazer a segurança. O plant de C4 é realizado. O Drop ainda muito distante. Cai o safe. Cai o Insane. Aqui não tem como o Drop trazer essa rotação. Vai ficar por isso mesmo. O ponto é a Alice. 8x5. Trazer esse nono ponto pra conta. BRNZ pelo Palácio. Vai fazendo a marcação. Tem jogador chegando pelo Caverna. Avid. Belíssima bala pra eliminar o jogador brasileiro. 3v4. 30 segundos de round. Smoke é colocada. Bodymaster vai ficar ali sem a visualização pelo setor do ligação. Enquanto o Drop faz o avanço. Tem HE. Não machuca o jogador brasileiro. Avid faz iluminação pra cima do safe. O Doff surpreende. No ganho de espaço. Exite punindo a Avid. No 2v2. A C4 vai ser colocada ao solo. Pela Smoke o Drop virou a mira. A passagem é confirmada. Da Plissin na HE. Busca espaço. Faz a queda. Tem o BRNZ já encaixando duas eliminações. O Twitch consegue a troca. Drop pelo Forest. Segura o jogador. Tenta o disparo. Vai ficando encurralado. Sanduichado por aqui. Eliminado pelo Boden Master. No 3v2. Cai o safe na sequência. O plant de C4 ainda não foi realizado. Exite tá pelo mercado. Cai o Insane. É tudo na conta do Exite. Ganho de espaço realizado. Fez a passagem na janela. Vai na abertura. Encontra o primeiro jogador. Mas é eliminado. Ponto da Allianz. E 8x8. A posição defensiva ali no Bombe Sight da B. O Twitch vai fazendo avanço. Já tá exportado. Insane não consegue confirmar aqui. O safe faz a troca. Não encaixa o disparo. Ainda assim faz o repique. Safe gigantesco. Já são duas kills na conta pra controlar o Bombe Sight da B. Por aqui. O Boden Master de AWP. Tem o Robin fazendo ganho de espaço. Vai pra cima. Arma acelera o posicionamento. Exite dando a cobertura. Ponta da arma do safe foi visualizada pelo Boden Master. Mas já entendi que o ponto não dá pra ser recuperado aqui. MBR 10x9. Passagem do safe ali. Consegue. Aí o Robin garante um espaço muito bom. A vid consegue contestar o safe aqui. O drop permanece no Bombe Sight. Sozinho. Tá sozinho. Já traz a punição pra cima do Twitch. Dropa a C4. A equipe do MBR agora sabe aonde se encontra a C4 por aqui. Olha o drop. Vai brincando dentro do Bombe. E o AQ vai trazendo a vantagem pra equipe brasileira. Robin eliminado. Gavit. Num belíssimo disparo. Mas olha o drop. Vai se mantendo vivo. 4 segundos. Dropa de AWP. Encaixa o disparo. Mas tá eliminado. Eu me atentei. Nossa. Mas se falou foi pelo meme. Você foi. A força no Bombe Sight da B. Os disparos acontecem. Desconfirma a eliminação. Você foi pelo drop. Se mantendo vivo. O BR-Lizão agora é punido pelo Avid. Bombe Sight da B. Previamente dominado. Do liquididade aliens. Disparos do Insane. Não confirma kill. É um 3v4. Extremamente complicado. Vai salvar os armamentos. A equipe brasileira. 14 aliens. 11 MBR. Momento importante pros brasileirinhos encaixar o ponto. Tem execução sendo realizado. Insane vai ficando empurralado. Ainda assim consegue 2 kills nessa passagem da Alice. Vem num 3v5. Tem os disparos pra cima do BR-N-Zan. Confirma kill twist. Tenta buscar mais espaço com a flash de suporte. Não encontra ninguém. Insane pela smoke. Vai dando bastante dano. Safe faz a punição pra cima do twist num 2v4. Aqui. 40 segundos de round. Já encontrado eliminado. Bom. Despaço. 30 segundos de round. Muita coisa pode acontecer. Rob. Elimina o drop. Exit. Mantenha posicionado aqui pela areia. Vem a passagem dos jogadores. Exit. Exit. Vai segurando o posicionamento. Exit. Pra confirmar o ponto. Vantagem bélica toda da equipe brasileira. Trabalho pelo tapete. O safe confirma eliminação. Vem pra trazer o 15º. Esse é o momento. Para a equipe do MBR. Podemmaster está ali pela região do palácio. Tentando encontrar alguma coisa. Faz uma flash pro ligação. Insane mantém o posicionamento. Confirma duas kills por aqui. É punido pelo Podemmaster. Mas existe. Pra confirmar o ponto. Pra equipe brasileira. Combate ali pelo meio. Não acerta o disparo. Podemmaster. E aí o Insane não perdoa. Traz a vantagem numérica. O tempo vai ficando escasso. Pra equipe da Aliance. A situação vai ficando muito ruim. Pra equipe terrorista. O Avid vai fazendo um grande espaço pela ligação. Exit. Traz a punição. Robin consegue fazer a trade. É um 2v3. A passagem vai sendo realizada aqui. Pelo ligação. Insane está na marcação. É pra cima dele. Segura o primeiro. Acaba sendo trocado pelo Robin. 1v2. Opa. Acelerar o posicionamento. A smoke é deixada. Vem pro clique da C4. Abertura do drop. Pra finalizar o mapa da Mireng. E dar sequência a série 2x1 pro MBR. Porque por aqui já temos mapa na tela. Abertigo. Hall de pistol. No confronto. Insane. Já com a primeira eliminação. Twist Simplicy consegue fazer a troca. Tem o Easy Resit segurando por aqui. 3v2. Muito rápido. A equipe do MBR consegue contestar a região do rampa. Vai sofrendo disparos. O Robin. Eliminado pelo Insane. Já tem 3 que usa na conta. Bodem Master faz a rotação. Pro bomb site da B. Pular. Drop. Já na marcação. Tem a flash pra abertura. Vem no ganho de espaço. Drop fica cego. Precisa valorizar o posicionamento. Plante da C4 realizada, senhores. E aqui vem pro retake a equipe brasileira. Bodem Master. Tá na marcação. Segurando ali esse plant da C4. Vai sofrendo disparos pras minhas do Insane. Tem HE pra cima dele. No reposicionamento. Fica exposto. Elimina o Exit. Mais o Drop. Confirma o ponto. 1x0 MBR. Pra trazer o suporte. Avanço. Vai sendo realizado. Vem o ganho de espaço. Drop. Finaliza o primeiro. BR-Zan encaixa o disparo pra cima de Avid. Mas a troca é boa. Traz pro 2v2. Plinter aparecendo ali pelo meio. Punindo a rotação do Insane. Garante o 3v1 no round. Sempre finaliza o jogador. Recupera M4-1-S. E vai ficar por isso mesmo. Ponto de empate acontece. 1x1. Tudo igual por aqui. Claudinha. Equipe da Alice. Consegue trazer um pompom pra esse passadinho. Tem a investida ali pro bomb site da B. Vai fazendo esse controle de região. Abertura. Pixel a pixel. Eliminando o Insane. BR-Zan contesta. Faz a trade. 4v3. A vantagem ainda é brasileira. Tem uma smoke nas mãos do BR-Zan. Colocada ali à frente do bomb site. Polícia faz a eliminação pra cima do safe. Num 3v3. Volta aí, Master. Pra confirmar aqui o plant de C4 pro seu companheiro de equipe. Num 3v2. Agora a equipe do MBR vai ter dificuldade de trazer esse retake. E a situação fica muito ruim. É um 3v2. Muito difícil. O Plissin tá solto. Confiante. Faz esse primeiro contato. Alguns disparos. Se reposiciona. A equipe do MBR demora pra ganhar. Território. É eliminado o drop. Exit no 1v3. Já abre mão. Pra ver toda esta situação acontecendo. Agora o Avid tenta contestar o espaço novamente. Vem a abertura certeira do Insane. Pra eliminar o Avid. 5v4. O Twist acelera pro bombsite da B. Por aqui o Exit tá cravado pelo escanteio. Traz a eliminação pra cima do Plissin. Os disparos do Twist encaixam pra cima do jogador brasileiro num 4v3. Ganho de espaço absurdo no bombsite da B realizado por Twist. Tá curta a distância. O retake agora vai ser realizado pela equipe brasileira. O problema é que o drop tem apenas 4 de vida. E o Twist tem um posicionamento absurdo. Já faz eliminação. É trocado pelo safe. 3v2. A equipe brasileira toda pela base fazendo ganho de espaço. Ferro disparo. O Border Master B. Elimina. Tudo na conta do Rob. Vem pro Defuse. Equipe brasileira. Sem ferro disparo. Agora confirma a eliminação. E o ponto é do MIBR. 6x2. Vem ali a equipe do MIBR ganhando cada vez mais espaço no bombsite da B. E a C4 se direciona por aqui. Drop. Travado. Encaixa o disparo. Drop a C4. Exite. Tá pelas costas do seu companheiro de equipe. Elimina o Placen. No 4v2. A equipe do MIBR vai aniquilando a busca de entrada da equipe da Alice. Twist já explotado. Era tudo o que o MIBR precisava. Explotar esse jogador e eliminá-lo. Insane. Podem, mas tem finalizado o ponto do MIBR. 6x3. Tá de alpe cravado. Tem o noio do cimento colocado pela equipe brasileira. Com ganho de espaço do BRN Zan. Não encaixa o disparo. Twist consegue fazer a eliminação. Insane permanece avançado. Pelo guindaste. Busca informação. Viu o pezinho. Viu o pezinho. Mas o Avid consegue eliminá-lo. O 4v3. A equipe da Alice acelera para o bomb site da A. O safe. Tá pelo corredor. Faz a verdura. Vou abrir eliminado. O safe permanece por aqui. Garante. Este lado do bomb site. Porém, tá cravado o Bodemaster. Tem que tomar cuidado. O safe. Tem que manter esse posicionamento. Deixar o tempo correr. Tempo. Vai ficando escasso. Ele se reposiciona. 25 segundos. A C4. Distante. Se aproxima agora ali pelo rampa. Com o safe fazendo a eliminação para cima do twist. 2v3. O safe consegue trazer de volta. A C4 é colocada ao solo com 10 segundos. Agora é retaque para a equipe brasileira. Abertura. Bodemaster finaliza. Existe antecipa a movimentação. Bodemaster. Duas kills. Um e a safe confirma o ponto brasileiro. Mas nem tanto. Faz a eliminação para cima do Robin. Pressão para cima dele. O twist consegue fazer a troca. O Existe está por ali para contestar a entrada. Faz a primeira eliminação. Avanço do Avid com a tech 9. Confirma a kill. Bombe site da B dominada. C4 vai tentando ser colocada ao solo. Porém, o Insane antecipa a movimentação. É trocado pelo Bodemaster. Please stand pelo meio. Pode dificultar. Faz a eliminação para cima do safe. Confirma a kill para cima do BN. De jogo. Ele se direciona para o bombe site da B. Tem um contato ali pelo rampa sendo realizado. Abertura. Trope é finalizado. Existe. Tenta contestar. Acaba eliminando apenas o Placing. Num 3v4. O ganho de bombe site vai acontecendo. O safe está por ali. Está de AWP. Faz a kill. Abertura. Safe elimina o Avid. Safe traz duas eliminações no round. Abertura. O Bodemaster faz aqui. Começar a falar Alliance. E emagia. Hobby. Elimina com a Gael Insane. Tem pelas costas do Exit se aproximando. Opa. Visualizou a C4. O Exit visualiza a C4. Faz a eliminação. Consegue segurar o posicionamento. 15 segundos. Tem apenas 15 segundos. A equipe da Alliance para trazer o ponto. A C4 está se aproximando agora. Faz a abertura. Drop. Não tem plantio de C4. É brasileiro 8x5. É, claro. Por aqui voltamos. Torcedores ansiosos. Se acalmem. Ali no intervalo não tem som. Mas isso é com a produção do campeonato. E olha aí o safe. Já com duas eliminações na conta. Tem o Bodemaster infiltrado. Faz a kill para cima do safe. Contesta aqui a equipe no VR garantindo a vantagem numérica no round. Round e pistol. Sendo direcionado pelos brasileirinhos no 3v2. Esse ganho de espaço pelo bombsite da B é muito bom. Tem uma rotação do Avid acontecendo. Mas para por ali mesmo. Para não entregar o posicionamento. Não ceder a vantagem total para a equipe do MBR. Sim. É uma MD5. Já estamos aqui no quarto mapa do confronto. MBR 2. Alliance 1. Em mapas. Olha que bala do Insane para cima do Robin. Avid é o último sobrevivente vindo pelas costas. Já está cravado por ali o jogador brasileiro. Ponto de empate. 8x8. Já deixa em direta. Vamos lá, Claudinho. Na volta, arranja armado. Da equipe. Aí. Da. Aliança. Alliance. É isso aí. Safe já fez eliminação para cima de Bodemaster. Primeiro aqui na conta dos brasileiros. Que faz a movimentação para o Bombsite da B. O Twist Cego exportado. Eliminado pelo Insane. Bombsite da B previamente conquistado. Insane tenta o contato para cima do Plissian. Não consegue confirmar a eliminação. O Plissian já tem ali o spot do jogador. Drop. Faz o avanço aqui no gerador. É um 4v3. Que o Plissian tenta contestar esse grande espaço no Bombsite da B. Porém sozinho. Tem que tomar cuidado. Faz ali os disparos. O Exit. Tenta conectar a eliminação. Deixa o jogador extremamente ralfado. Mas ainda com 14 de vida. Agora. A entrada vai acontecendo. Tem novamente a Smoke pelo gerador para tirar a visibilidade do jogador adversário. Ganho de espaço vai sendo realizado. Exit pela Smoke. Pune o Plissian. 4v2, senhores. A C4 ainda não foi colocada ao solo. Está na posse de BRN. Zan. Vai esperando o clear completo. Besit. Pela Smoke antecipa a movimentação. Tem HE para cima do adversário. O Avid faz a kill. Pouca vida para a equipe brasileira no 2v3. Tenta o ganho de espaço por aqui a equipe da Alias. Vem no avanço. O BRN Zan finaliza o jogador Robin. No contato vai dificultando a passagem do Avid. Consegue a punição. Safe está cravado de AWP. Tenta abertura. 2v1. E o drop. Tudo na conta do drop. O Avid elimina o jogador safe. Beita o posicionamento do drop. Vem para o defuse. O drop está esperto. Sabe que não foi direto. Mantenha o posicionamento. Agora vem para o clique. O drop não encontra. O drop está dispensando. Agora sim. Confirma o ponto do BRN. 35 segundos de round. Vai trabalhar nos finalmentes. Precisa ser perfeita a entrada. Olha o Insane se infiltrando pelo meio. Acelera o posicionamento. Beco ganho de espaço. Finaliza o Avid. Contestado pelo Robin. Mas o Exit faz a troca. Erro disparo. O Podemaster Exit. Pelo bombsite da Bell. O Twists é eliminado. O plant de C4 acontece no 2v1. Blitz encontra Exit safe. Faz essa passagem aqui pela base. A C4 está plantada. Joga bem. A equipe brasileira. Tem flash para cima dele. Smoke. Ele vai avançando. Silenciosamente ganhando espaço. Na abertura. Elimina o safe. No 1v1. Ele contra o Exit. O Exit não faz abertura. O jogador não está defusando. Suspeita que esteja pelas costas. Agora na abertura. Se lembra. Exit para confirmar o ponto. Exit já vai ser colocada para dentro do bombsite. Junto com o Smoke. Do companheiro de equipe. Sempre puniu o Plissian. Que era o jogador pelas costas. Twist vai ficando encurralado. Tá a curta distância com essa 5-7. Tem que tomar cuidado da equipe brasileira. Olha o ganho de espaço no silêncio. Exit. Confirma que o Avid não encaixa o disparo. É punido pelo BRN Zamp. Bombsite previamente conquistado. C4 colocado ao solo. Vai para o match point de equipe brasileira. O Robin finaliza. O Exit espotado no mapa. Sempre. Para confirmar o match point brasileiro. 15 a 8. O MBR vem para fechar em grande estilo. Abertura. O Modern Master está cravado. Insane. Confirma mais uma kill por aqui. O Bombsite da A vai ser no alvo da equipe do MBR. Tem o avanço. Insane está quente no gatilho. Abertura. Bota em base de erro. Disparo. Plissian diminui. É um 4v2. A equipe do MBR insiste no Bombsite da A. Faz o trabalho de utilitários. Veio um plant de C4. Não vai parar o plant. Agora é retake. Vai ser no coração para a equipe da Alice. Precisa ganhar espaço rápido. Aqui o MBR vai confirmando a vitória. Plissian com 10 de vida. Faz o avanço muito exposto dentro do mapa. Sempre finaliza o Twitch. Lince eliminado pelo Benz. É a vitória do MBR. Campeão do MLXL Cup 2023. É Brasil torcedor. Por parte da vereadora. Aí o brasileirinho que invidiu. E a seguir é isso. Eu pois queria falar um bocadinho com eles. Pessoal, estamos prontos a dar aquele calor português. Quando o MBR levantar aqui o troféu. Quem a recebe? Já está? Uma salva de palmas para o MBR. Vencedores! No Portimão, o MLXL Games. Eu vou aqui me infiltrar um bocadinho. BRN, vou aproveitar para falar um bocadinho contigo enquanto estás com ela perto de ti. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Obrigado.